Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E bom, né, esse aqui é o último vídeo de hoje, né, eu vou comentar mais assuntos e novidades aí da nova temporada do Fortnite. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar sobre lag. Tipo assim, quando a temporada foi lançada, muitas pessoas estavam reclamando, né, de ping alto, FPS baixo, né, coisa realmente estranha. Isso já aconteceu, né, no jogo e tudo mais, só que tava acontecendo com muitas pessoas e ninguém sabia o porquê. Só que, olhem só, manos, pra quem não sabe, foi lançado uma nova opção no menu que é importante você desabilitar pra você não ter lag, tá? Olhem só, é só você entrar em configurações, tá, no menu, nessa primeira opção aqui mesmo, onde tem aqui o sinalzinho do monitor. Essa opção aparece tanto pra console como também pra quem joga no PC. Aí você baixa um pouco e vai tá aqui, ó, manos, essas duas novas opções. Uma delas é download automático de texturas de alta resolução e a outra lembrete de textura de alta resolução. E essa opção, essas duas opções no caso, foram lançadas agora e elas vêm com o padrão ligado, beleza? Então eu recomendo que você desligue as duas, tá? Porque olhem só o que diz aqui. Permite que o Fortnite baixe texturas de alta resolução automaticamente. Elas dão um visual mais detalhado ao Fortnite. Observação. Conexões de internet mais lentas ou dispositivos com espaço de armazenamento limitado podem ter problemas de desempenho quando o jogo estiver baixando texturas de alta resolução. Desligar o recurso pode melhorar o desempenho e economizar espaço no disco. Ou seja, é vantagem você desligar, tá ligado? Então vem aqui, manos, desliga tanto essa, né, como também essa aqui de lembrete, porque vai ficar parecendo lembrete pra você ativar durante a partida, vai te atrapalhar um pouco também. Então desliga essas duas aqui, né, que o seu problema de lag, se você notou agora no início da temporada, pode melhorar. Só que não foi só isso também, né? Epic Games notou que um dos problemas que estava causando lag, além dessa nova opção, foi também a questão da anomalia do cubiverso, né, que é uma novidade aí no mapa. Então por conta disso, eles acabaram desabilitando isso, tá? Olhem só o que eles colocaram no Twitter. Enquanto continuamos investigando, né, o problema de lag e tudo mais, as anomalias do cubiverso foram temporariamente desabilitadas. E algum tempo depois eles comentam, notamos melhorias no desempenho do servidor em relação aos problemas de lag, reversões e comportamentos elásticos. Mas eles vão manter as anomalias do cubiverso desabilitadas por enquanto, tá? E eles vão atualizar, né, quando elas voltarem no mapa. Ou seja, eles, né, desabilitaram, né, porque pode estar envolvido com essa relação de lag também. E a opção, né, que eu falei agora há pouco, é importante, acho, né, você desabilitar, porque pode ser o seu caso de estar lagando agora na temporada 8. E galera, hoje, né, obviamente teve uma grande mudança no loot do game. Alguns itens foram lançados, outros voltaram e muitos também foram removidos, tá? E agora eu vou mostrar os itens que foram removidos somente. Porque, tipo assim, como não deu tempo, né, de jogar muito, eu não vi muitas pessoas falando sobre isso também, então eu não quero, né, passar informação errada ali dos itens que voltaram e estão no jogo atualmente. Mas eu dei uma olhada e eu encontrei pelo menos os itens que foram removidos, tá? No caso, todos esses 15 que estão aparecendo aí na tela. Olhem só, a Sniper de Bolt Action, pelo jeito, não tá mais no jogo. Ela aparece até no Equipe Tumulto, né, quando você começa a partida com ela, mas aparentemente ela foi removida aí dos modos padrões. A Arma de Raios do Quimera também saiu. O Nanoboss Alienígenas. A nave, né, espacial, né, o veículo foi removido, né, que pena, né, que pena. A SMG Silenciada também saiu do game, infelizmente, porque eu gostava muito dela. A Capa de Caçador. O Rifle de Assalto, né, pesado. A Ferrari também não está mais no mapa, infelizmente, achava bem legal. O Canhão de Mão, né, eu notei que muita gente ficou triste com a remoção dele. O Pegatron também saiu. Aquela outra arma, né, de raio, que eu esqueci o nome, que dá aquele tiro, né, que sai destruindo tudo que é construção, saiu do game. A Vaquinha, mano, sim, a Vaquinha acabou saindo do jogo também, achava o item bem divertido. O Disfarçador. O Rifle Pulsor. E também a Espingarda Tática, beleza? Então tá aí, mano, todos os 15 itens que aparentemente foram removidos, tá, aí do jogo, dos modos padrões e tudo mais. E como eu falei, né, se eu tiver uma informação, né, correta dos itens, né, que voltaram, foram lançados, né, tudo certinho, eu vou trazer, né, num vídeo mais pra frente, amanhã, ainda nessa semana, logicamente, pra vocês, né, ficarem ligados, então, né, no loot atual aí da temporada 8. Mas então, né, tá aí na tela os itens removidos, né, a maior parte deles, dá pra notar, são itens, né, com temática alienígena. Aquela Sniper de Laser, né, que o pessoal chama, ainda continuou no jogo, beleza? Mas muitas armas, né, com temática da Hawaii, temática alienígena, acabou sendo removida agora na oitava temporada. Já comenta, né, qual item você vai sentir saudades, qual item você gostou que foi removido. Enfim, né, fica à vontade para deixar nos comentários a sua opinião sobre os itens removidos aqui no game. E, manos, agora há pouco aconteceu uma parada muito interessante. Um dos cubos do mapa se moveu. Exatamente, olhem só, esse vídeo aí, manos, foi, né, postado no Twitter, não sei porquê, mas eu vi aí no Twitter de várias pessoas. Então, né, que o cara capturou o momento exato, né, que um dos cubos se moveu, né, aquele famoso movimento do cubo, né, ele vai andando aí, né, um passinho por vez, vou dizer assim, né, bem lento. Só que, claro, né, nessa temporada temos muitos cubos no mapa, então, aparentemente, né, a maior parte deles, quem sabe todos eles, vão ficar se movendo pela ilha. Talvez os únicos que não se movam é o cubo azul e o cubo dourado. Eu tô achando que os dois não vão se mover, somente os cubos roxos. Eu acho que o azul não vai se mover, eu acho que o dourado pode até se mover, porque ele tá numa área que pode se mover, tá ligado? Já o cubo azul tá, tipo, numa ilha ali, então eu não sei se ele vai conseguir se mover. Mas, enfim, né, pra vocês querem serem que agora, já no primeiro dia da temporada, um dos cubos se moveu. Então, pelo jeito sim, ao longo de toda a temporada, ou até, quem sabe, até certo ponto aí da temporada 8, os cubos, né, vão ficar se movendo e destruindo o mapa, né. A teoria das pessoas é que os cubos vão destruir o mapa, por isso que essa aqui provavelmente vai ser a última temporada desse capítulo 2. Claro, né, que é apenas um palpite, uma teoria da comunidade, mas faz muito sentido, né, levando em conta que todo mundo percebeu que os cubos, né, são muito poderosos durante o evento final. Então, imaginem só, né, muitos cubos andando pelo mapa, com certeza, vai rolar algum tipo de destruição. E eu fiquei feliz com isso, porque a movimentação dos cubos representa que vai ter, né, uma grande história do jogo acontecendo já a partir de hoje, tá ligado? E quem sabe, né, mudanças vão acontecer no mapa ao longo dessas movimentações dos cubos. Eu tô achando, né, que quando mais eles vão se mover, locais vão acabar mudando ao longo das semanas. Acho que isso será muito legal, tá ligado? De qualquer forma, não é nada confirmado por enquanto. Tá, então, né, o primeiro cubo que se moveu, né, que foi capturado aí por um player durante a oitava temporada, já no primeiro dia. Será que vai chegar um ponto aí que vai ter um monte de cubos se mexendo na partida? Isso é um negócio muito louco, tá ligado? De qualquer forma, eu fiquei bem feliz com isso, porque já mostra, né, que a Epic Games já tá empenhada aí na história do jogo, né, logo no primeiro dia aqui da nova temporada. E pra finalizar, eu queria falar sobre uma nova parada que apareceu em certos locais, que é de doação, né, que a gente faz utilizando barras de ouro para financiar uma torreta montada. E essa doação, né, pelo jeito é global, tipo, todo mundo participando pra financiar a torreta montada. E pelo jeito, né, isso aí é tudo organizado, é pela skin do macacão, né, porque quando a gente encontra isso, ele fala, se quiser construir aquelas torretas, vai ter que macaco colaborar. Então, se a gente doa barras de ouro, né, a gente ajuda pra essa colaboração, só que isso não é em vão também. Quando você doa, eu pelo menos, né, consegui nesse caso mini escudo. Eu não sei se é sempre mini escudo, mas mesmo assim, foi uma recompensa muito boa aí pro meu lado. Então, se você encontrar e quer colaborar, então, né, para a construção de torretas, não sei se isso vai ter relação com o Star Wars do jogo no futuro, mesmo assim, é um negócio que eu achei bem interessante também, né, compartilhar aqui com vocês que foi adicionado no mapa aqui dessa nova temporada também. Mas então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente embaixo na sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou, né, dos itens removidos agora, no início aí da temporada 8. Se você gostou que eles for sair no jogo, se você não gostou, enfim, né, comenta a sua opinião sobre os itens, caso, né, você jogou, claro, aqui já na oitava temporada. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão também, porque não custa nada e me ajuda muito. E já mande, né, para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado que o cubo já começou a se mover. Quer dizer, né, um dos cubos se moveu, pelo que foi capturado por um player, mas, né, provavelmente muitos outros cubos vão se mover, né, ao longo do mapa aí na temporada 8. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!